Depois de cinco longos dias de Comic Con, eu assisti o final de temporada de Periféricos e eu prometi que eu ia trazer um vídeo aqui pra vocês falando do que eu achei de toda temporada e este é o vídeo. Na verdade, eu gravei outro vídeo, mas a bateria desse bendito microfone falhou e foram 30 minutos de vídeo jogado fora e eu vou tentar resumir esses 30 minutos aqui nesse outro vídeo porque eu estou extremamente estressado. Vocês não tem noção de quão estressado eu tô porque não fica a mesma coisa gravar dois vídeos, sai diferente o segundo. Você jogou todas as ideias no primeiro vídeo e agora você vai gravar com frustração. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre eu estar irritado neste momento, estou aqui pra falar sobre Periféricos que eu assisti duas vezes esse final de temporada porque é a primeira vez, eu confesso pra vocês que eu não entendi nada quando acabou o episódio. Na verdade foi um episódio com muito conceito mas com poucas respostas. A gente chega no final de temporada e fica boiando em algumas coisas. Essa primeira temporada de Periféricos, na verdade, entregou muito conceito eles conseguiram entregar a proposta geral que foi muito instigante gostei da ambientação, gostei da construção do universo distópico gostei do conceito também sobre a humanidade ter acabado e tudo tá destruído e ao mesmo tempo tudo tá bonito por conta de uma criação ali holográfica tudo apresentado em Periféricos é lindo visualmente mas a história caminha, caminha, caminha e entrega mais perguntas do que respostas e eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero falar também sobre o que eu achei da temporada no geral, sobre os pontos positivos porque óbvio que teve pontos positivos é uma das séries de ficção científica que eu mais gostei dos últimos tempos toda a confusão dela no final das contas acaba fazendo sentido em um momento então a gente vai esperar uma segunda temporada pra ter novas respostas mas as que a gente já teve aqui no final dessa primeira temporada até que foram instigantes pra gente querer assistir novos episódios e já fiquem avisados que esse vídeo terá muitos spoilers sobre o que eu achei da primeira temporada eu vou falar sobre o final, falar algumas coisas que eu espero pra nova temporada e é isso gente, antes de começar o vídeo não esquece de tacar o dedo no like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho também e claro, comenta lá embaixo o que você achou do final de temporada se você tem alguma dúvida sobre o que aconteceu durante a temporada ela também coloca lá pra gente falar um pouco mais e bora falar sobre periféricos a primeira coisa que eu tenho que comentar é que eu amei a performance da Chloe Grace Moretz ela foi impecável, tanto ali nos eventos do presente quando ela tava descobrindo mais sobre o que era periférico sobre o que era um toco e o toco dela no futuro, né? onde a gente vê ela mais ágil tendo algumas cenas de luta legais então, Chloe, você arrasou entregou tudo nessa primeira temporada na verdade você foi o grande destaque pra mim e olha, aliás, eu não gosto de triângulos amorosos mas o triângulo amoroso entre o Wilf e o Tommy e a Finlay foi incrível, foi muito bem trabalhado não foi uma coisa forçada eles foram colocando isso ao decorrer dos episódios e eu amei ver o Wilf e a Finlay juntos ao mesmo tempo que eu também gostei de ver o Tommy com a Finlay porque o Tommy é muito bobinho, muito ingênuo mas ao mesmo tempo ele não tem medo de ir atrás do que ele quer então se ele quer encontrar respostas de algo, ele vai atrás e vai a fundo daquilo e ele se ferra no caminho pra descobrir algumas coisas mas é legal ver essa jornada desse personagem e ver como ele não tem medo de fazer o que ele precisa fazer eu gostei demais dele e eu gostei também do Wilf, porque o Wilf é, querendo ou não, o cara que coordena a Finlay no futuro que faz ela ir atrás da Cherise, que é a doutora ali do Instituto de Pesquisa que é a nossa grande vilã da temporada então, curti muito todos esses personagens curti muito a ligação de cada um deles e no final das contas foi um ponto mega positivo dessa série aliás, eu também gostei da relação da família da Finlay com ela, né o Burton foi um irmão muito bom pra essa personagem a ligação de irmão dos dois ali as cenas de luta que eles têm durante a temporada foram intensas, instigantes e me prenderam muito mas vamos direto ao ponto que é falar sobre o final dessa primeira temporada que assim, gente, foi mega confuso, vamos falar a verdade se você não ficou confuso, meu amigo, você tem um cérebro muito ágil, muito bom porque o meu cérebro não pegou direito eu não sei se é porque eu tava já atrubulado da Comic Con mas eu não consegui captar absolutamente tudo o que aconteceu tanto que esse vídeo vai ser o final explicado, mas ao mesmo tempo o final perguntado porque eu vou perguntar muitas coisas pra vocês porque tem algumas coisas que eu ainda tô meio tipo o que que aconteceu nesse momento? então eu até quero que vocês comentem muito lá embaixo pra gente conversar um pouco mais porém, o ponto que eu quero chegar é que o final de temporada mostrou a Finlay armando um plano pra conseguir contornar ali toda a tramoia da Cherise que ela queria jogar o jackpot ali no silo pra explodir e matar a Finlay porque a Finlay tava com aquela bactéria na cabeça que tinha os dados que a Cherise tanto queria que eram dados que poderiam ser destrutivos acabar ali com a carreira da Cherise e blá 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 dados desses que a gente nem tem muito ali o que entender sobre isso até porque, o que que tá no DNA da Finlay? como que essa bactéria se instalou no corpo dela? nada disso é explicado a gente só sabe ali que tá dentro da Finlay, né? meio que nos genes dela, dentro do corpo realmente e a gente fica se questionando tá, será que eu vou explicar isso na segunda temporada? será que a Finlay realmente era o estopim pra tudo? nós temos muitas perguntas em relação a essa tal bactéria e como ela se instalou dentro do corpo da Finlay e também temos perguntas em relação a ela tá dentro da Finlay mas ao mesmo tempo, quando a Finlay se matou no final, né? porque ela meio que se sacrificou pra Cherise não jogar o jackpot então ela pede ali pra matarem ela a gente aí ia até esse ponto falar ok, entendi o seu plano Finlay mas ela se transfere pra um toco que tá numa realidade paralela, alternativa porque quando ela se mata, ela se transfere pra um toco mas isso também não fica muito bem explicado no final das contas porque até certo momento a gente fica imaginando será que toda a consciência dela vai pra aquele lugar? e se foi pra aquele lugar, ela criou uma nova linha temporal e como que ela viajou de uma linha temporal pra outra? porque parece que a série quis trabalhar o multiverso nesse momento e não sei se vocês tiveram essa mesma sensação mas esse tal multiverso pode ter criado, quem sabe uma realidade que as coisas estejam diferentes que talvez o instituto já exista de uma certa forma ou que talvez o instituto não exista ou que talvez a família da Finlay esteja diferente o pai dela esteja vivo, isso, aquilo tem muitas possibilidades pra uma segunda temporada dependendo do que os roteiristas quiserem então ficou muito em aberto esse final a gente só sabe que a Finlay se sacrificou e ela vai trabalhar com a inspetora ali numa segunda temporada porque essas duas aí ficaram juntas pra armar um plano pra derrotar a Cherise e o instituto ok, até esse ponto eu entendi muito bem mas como tudo isso aconteceu? como esse plano da Finlay chegou a esse momento? e como ela articulou isso a partir do momento que ela não sabia como funcionavam direito os tocos e os periféricos? porque por exemplo, ela poderia ter feito tudo isso, se matado e ela não ter conseguido pular pra um novo toco, pra uma nova realidade e ela poderia também esquecer tudo que ela já viveu no anterior e ela também poderia ter se matado em vão e vai que a Cherise manda o jackpot pro Silo muitas questões são deixadas em aberto porque são muitas vertentes, né? então a gente fica se questionando será que eles vão trabalhar esse ponto A na segunda temporada? será que eles vão trabalhar esse ponto B na segunda temporada? querendo ou não, foi um episódio confuso que deixou muitas perguntas em aberto e assim, eu ainda acho que Periféricos ganha muita gente, né? o público, por conta das relações interpessoais dos personagens que é um dos grandes pontos fortes da série claro, a distopia é maravilhosa o conceito ali sobre uma doença, sobre acabar com a humanidade também é um ponto legal mas a relação dos personagens é um dos grandes pontos fortes daqui de Periféricos eu adorei acompanhar aí todos eles aí nessa jornada tanto os vilões quanto os mocinhos e adorei ainda mais saber que a escrita da série conseguiu ser inteligente em vários momentos eles conseguiram criar toda uma mitologia pro que a gente tava vendo a ficção científica da série é uma coisa muito mais enraizada do que a gente imagina só que eles não conseguiram expressar tão bem isso nesse último episódio porque a gente teve toda uma construção durante a primeira temporada e eu gostei dessa construção, né? foi uma coisa que fez com que a gente se ligasse muito na trama doida da série mas chegando aqui em vez deles fazerem um episódio mais sólido que entregasse pelo menos algumas respostas eles preferiram abrir mais lacunas e deixaram um final subjetivo aquele final pra gente ter muitas vertentes pra uma segunda temporada então eu senti que os roteiristas não sabiam muito o que eles estavam fazendo nesse final e eu senti ainda mais que o editor teve que se virar nos 30 pra editar esse episódio inteiro tem muitos cortes bruscos tem muitas cenas ali que parece que realmente eram maiores ou que o roteiro em si tinha mais grandiosidade pra apresentar mas eles tinham que se limitar a uma hora de episódio e aí eu fiquei me perguntando por que que não fez 10 episódios e pelo menos entregou uma coisa melhorzinha? parecia um episódio muito corrido esse oitavo episódio então eu senti demais isso no final de temporada não sei se vocês sentiram mas enquanto eu assisti, né? porque eu vi duas vezes pra fazer esse vídeo eu fiquei pensando nossa, esse episódio poderia ter sido um pouco mais devagar porque a temporada teve episódios lentos eu não sei se vocês notaram eu gostei de vários episódios o 1 foi bom o 7 foi incrível mas também teve alguns episódios por exemplo, o 4º ou 3º, se eu não me engano foram episódios lentos que poderiam ter sido um pouco encurtados então a narrativa da série foi muito boa mas a maneira com que às vezes os episódios eram conduzidos não era um dos grandes pontos fortes aqui da série e por falar em pontos que não são tão fortes na série pontos fracos no caso eu preciso mencionar as facções porque todas as facções apresentadas aqui desde o instituto até os cleptos a gente consegue entender que são facções que são ali coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a trama central está sendo desenrolada e que tudo isso no momento vai se unir vai ter ali uma colisão mas a gente nunca entende o conceito de cada uma delas cada uma delas está ali cada uma delas tem um tempo de tela mas a gente nunca entende o propósito a Lita, por exemplo, é uma personagem que tem ali a gangue dela se eu posso assim dizer ela tem ali o time dela mas qual o propósito desse time? esse time quase nunca tem relevância porque a Finlay sempre está na frente de tudo aí a gente tem os cleptos e a gente tem o Zubov que está aí meio que envolvido com os cleptos e ele acaba falando que quer eliminar todo mundo que está envolvido nessa tal maracutaia das viagens da Finlay e isso me faz pensar que ele vai atrás do Burton para matar o Burton para matar a Ellie que é a mãe da Finlay e do Burton e ele vai atrás para eliminar mas como a Finlay fez o que ela fez nesse final de temporada ela acabou se matando será que ele ainda vai correr atrás? será que os cleptos e o instituto de pesquisa vão entrar em guerra? porque talvez eles não saibam que a Finlay foi responsável por fazer o que ela fez ali no final de temporada de ter quebrado o relógio de localizar os periféricos porque ela fez isso para fazer com que o plano dela funcionasse já que ela ia ser transferida para um periférico então para a Therese não achar ela ela quebrou esse tal relógio para a Therese não conseguir saber onde ela estava e aí eu fico me questionando novamente os cleptos qual a funcionalidade deles em tudo isso que a gente está vendo? será que eles vão ter um papel de destaque na segunda temporada? eu imagino que sim o final dessa primeira temporada deixou claro que os cleptos vão ser o grande foco talvez da nova temporada mas qual o propósito deles? quais as motivações? está faltando um pouquinho de motivação para alguns personagens e para alguns enredos esse é um dos pontos que eu senti muito durante essa primeira temporada enquanto eu estava vendo essas facções sendo ali apresentadas e por falar nas facções a Alita é uma personagem muito misteriosa que eu sinto que ela tem muito a esconder se eu posso assim dizer porque ela fala logo no começo da série quando ela recruta a Finlay que ela quer meio que salvar o mundo mas não aquele mundo que a gente está vendo talvez ela queira salvar outro que talvez seja o mundo onde a Finlay se passou ali para o novo toco para o novo periférico ela se matou no mundo dela e passou ali com a mente dela a consciência para esse tal periférico então será que a Alita já vem do futuro e aí ela foi para essa tal realidade para fazer com que a Finlay fizesse tudo o que ela fez para chegar nessa nova realidade eu sinto que a Alita está escondendo alguma coisa e que é uma personagem relevante mas que ao mesmo tempo não teve o grande destaque que ela deveria ter tido então a gente fica nesse tal mistério que eu imagino que foi um mistério proposital para uma nova temporada mas é uma personagem que eu fiquei sempre com o pé atrás que eu ficava ai ela está escondendo alguma coisa essa tal resistência essa tal revolução que ela começou a criar em 99 não é uma coisa normal aí que eu acho que ela iniciou do nada tanto que eu quero mais histórias sobre isso eu quero mais histórias sobre o passado dela numa segunda temporada e eu quero entender a conexão dela com o Wilf que é também um personagem que a gente precisa saber melhor as conexões dele entender melhor a jornada dele para ele chegar onde ele chegou a gente tem muito a ser desenrolado na segunda mas eu sinto que a primeira temporada fechou o arco direitinho que era necessário sinto que a segunda vai trabalhar muito o conceito do multiverso o conceito das consequências de você ter meio que criado uma nova linha do tempo porque foi basicamente isso que a Finlay fez eu não sei se vocês entenderam por esse lado e como essa tal linha do tempo vai impactar na linha que ela já estava será que a gente vai ter duas Finlay nessa nova linha do tempo a que não morreu e a que está dentro do Periféricos será que isso vai causar algum paradoxo temporal eu sinto que paradoxos são possíveis dentro de Periféricos porque é uma narrativa de ficção científica e querendo ou não se você mexeu com Viagem no Tempo com consciências trocadas tudo pode acontecer nessa nova realidade e era basicamente isso que eu tinha para falar sobre Periféricos espero que vocês tenham gostado do vídeo se eu me confundir com alguma coisa gente desculpa mas pela mão de Deus tudo é possível nesse vídeo como eu disse para vocês não é nenhum final explicado é um final perguntado porque várias questões entraram na minha cabeça e eu quero saber o que vocês acharam do final o que vocês entenderam desse final o que vocês têm a dizer sobre ele se eu confundir algum nome alguma coisa me perdoem porque gravar um vídeo duas vezes não é fácil eu estou estressado mas com sorriso no rosto porque curti Periféricos e quero renovação em Amazon me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa primeira temporada as teorias de vocês para uma segunda temporada não esquece de clicar no botão do like que é muito importante e se inscrever aqui no canal para próximos vídeos de séries e de filmes gente eu fico por aqui um grande beijo e tchau